Bom, eu gostaria de desejar uma ótima tarde, então, a todos, no início dessas nossas atividades, do grupo de pesquisa hermenêutica em filosofia e literatura, e trata-se do segundo encontro, vamos dizer, formal, no sentido que a gente está abrindo ao público. É um grupo de pesquisa que se reúne já há muitos anos, de mestrandos e doutorandos, que eu lidero, coordeno, e nós decidimos, então, a partir desse ano, fazer uma divulgação das pesquisas que estão sendo feitas nesse grupo. Então, é uma forma de nós socializarmos as pesquisas realizadas, se faz, muitas vezes, um trabalho individual, as pessoas não partilham, não conhecem, então, o nosso objetivo é exatamente isso, nós fazermos essa partilha ao público e socializarmos. E, junto disso, também, nós reforçarmos os nossos elos de trabalho do próprio grupo de pesquisa. E, como tem investimentos, vamos dizer, CAPES, CNPq, FAPERGS, e da própria universidade, é uma espécie de um compromisso com a comunidade acadêmica pública fazer a socialização dos resultados das pesquisas. Então, é importante a gente fazer isso, um bem público, um dinheiro, portanto, que é público, e que nós queremos tornar os frutos desse investimento econômico, no caso, público, partilhar para as demais pessoas. Tem muitas pessoas acompanhando essa atividade via online, então, eu saúdo as pessoas, a minha saudação virtual para as pessoas que estão, portanto, nos assistindo, e eu quero desejar, então, uma ótima tarde de trabalho para todos hoje. Então, a dinâmica vai ser assim, nós vamos, cada mestrando ou doutorando terá 20 minutos para expor o seu trabalho. Eu, como vou fazer a abertura, então, a minha fala vai ocupar esse tempo, a gente passa direto, depois, à apresentação dos trabalhos. As pessoas, então, têm, os colegas têm 15 minutos para apresentar e 5 minutos para discussão. É isso? Tá. Dito isso, então, eu passo à apresentação do meu texto, que serve, espécie assim, de abertura a esta atividade. E o título da minha fala é Hermenêutica enquanto ética do cuidado do outro. Para ilustrar a reflexão que eu vou apresentar para vocês, eu trago duas epígrafes aqui, uma epígrafe é de Hans-Georg Gadamer e a outra é de Dennis Schmitt, que é um grande especialista e pesquisador nessa área de Hermenêutica e ética, ou Hermenêutica enquanto ética. Então, a primeira citação do Gadamer, relativamente, portanto, a essa reflexão que eu apresento, Hermenêutica enquanto ética do cuidado do outro. Citação. No comportamento dos homens entre si, o que importa é experienciar o tu realmente como um tu, isto é, não passar por alto suas pretensões. E a segunda epígrafe é de Dennis Schmitt, que nos diz, a Hermenêutica anima-se por um profundo respeito pela alteridade e uma sensibilidade às complexidades das realidades históricas. Para além de uma compreensão corriqueira e superficial de Hermenêutica, tida na conta de uma técnica interpretativa de extração de significado de textos, a proposta de Gadamer é filosófica, à medida que a concebe como técnica, arte e praxis, com o escopo de instaurar o sentido, enquanto razão e motivação de ser de algo. Além de ser um modelo de conhecimento, a Hermenêutica comporta e propõe modos próprios de tratar, de relacionar com a tradição, com os textos, com as pessoas, e com isso nós estamos no terreno da ética. Considero a ética como uma postura, modo de viver, não circunscrita, portanto, a regras e imperativos universais de ação. Da tradição hermenêutica, retomo três leituras de ética que nortearão esta reflexão. Em primeiro lugar, trata-se de uma concepção de ética mais primordial, segundo a terminologia de Paul Ricoeur, para quem a ética não é um moralismo de regras abstratas, mas uma ética da experiência, ou seja, que diz respeito a paradigmas culturais de sofrimento e ação, felicidade e dignidade. Em segundo lugar, a ética em questão nesta reflexão trata-se, na esteira da proposta sustentada por Heidegger e desenvolvida por Gadamer, de uma ética originária. Na filosofia gadameriana, a ética não deve ser tomada separadamente da prática, nem pode ser concebida como uma teoria, entre outras teorias possíveis, mas que ela precisa ser compreendida como ambas, teoria e prática, que cultiva sensibilidade ética. E essa compreensão de ética é mais original no sentido de retornar à concepção mais próxima às suas fontes. A ética originária, a esteira da filosofia de Gadamer, reconhece que uma tal visão de ética não tem seu centro em regras de conduta, nem discussões da vontade ou imperativos categóricos, nem é articulada pela linguagem jurídica do certo e do errado. Gadamer compreende que questões da vida ética devem ser centradas muito mais sobre matérias de comportamento e da formação do caráter. Em terceiro lugar, Gadamer deixou claro que sua hermenêutica compreende-se como uma filosofia prática nos moldes propostos pela ética nicomaqueia, e mais especificamente, estampada no conceito da frônesis aristotélica. E aí uma citação de Gadamer que ilustra essa, vamos dizer, essa marca ética da hermenêutica de Gadamer. E a citação dele é a seguinte. A descrição de Aristóteles do fenômeno ético e, em particular, da virtude moral, constitui uma espécie de modelo dos problemas inerentes à tarefa hermenêutica. A racionalidade hermenêutico-filosófica, portanto, se caracteriza, em última instância, enquanto uma frônesis. Pois, o que há de razoável na situação concreta na qual você se encontra, o que há de fazer no sentido do correto nela, isso não o prescreve o uso de um aparato, mas que é você mesmo quem deve determinar o que há que fazer. E, para isso, você tem que esclarecer, compreender sobre sua própria situação. Há que se interpretar. Essa é a dimensão hermenêutica da ética e da razão prática. Essa aqui é uma citação de Karsten Dutt, que fez uma entrevista com Gadamer e, especificamente, sobre a importância da frônesis na hermenêutica de Gadamer. De forma sintética, a ética em questão aqui, que trama a hermenêutica de Gadamer, constitui-se das seguintes contribuições. Ela está centrada na questão do julgamento ético, tal como desenvolvido por Kant, modela-se na noção aristotélica da frônesis, ocupa-se com a conversação e a escuta, e, por fim, anima-se por um profundo respeito pela alteridade e uma sensibilidade às complexidades das realidades históricas. Enfim, com essas conotações de ética, sem a intenção de desenvolver alguma das veredas apontadas, focarei num aspecto que é anterior e subjacente a todas elas, a saber de que a hermenêutica de Gadamer carrega e comporta uma ética pautada pelo dever de cuidar, não apenas de si, mas do outro. Bom, o texto, feita essa introdução, mostrando qual é o modelo de ética, portanto, em questão aqui, nessa minha proposta da hermenêutica, enquanto a ética do cuidado do outro, ética, portanto, primordial, originária, e seguindo esses traços do Gadamer, eu aponto quais são os indicativos éticos que estão contidos no próprio termo da hermenêutica, e depois disso, não vai ser possível apresentar aqui, desenvolvi relações, uma parte do texto, que é relações que descuidam o outro, e, ao final, a hermenêutica enquanto ética do cuidado do outro. E, para ser mais objetivo, portanto, eu passo à leitura dessa reflexão. Então, indicativos éticos contidos no conceito de hermenêutica. De acordo com Gadamer, o termo verstehen, traduzido por compreender, equivale à expressão isto é, representar alguém, estar no lugar de alguém. Como se vê, a hermenêutica filosófica contém um indicativo, uma orientação de um modo de proceder, que é o de saber se colocar no lugar do outro. E aí, com isso, vocês já estão percebendo por que se trata, essa reflexão trata de justificar a hermenêutica enquanto uma ética do cuidado do outro. Então, ela contém esse indicativo, ou esse modo de proceder, de saber se colocar no lugar do outro. Mais que uma atitude de empatia, ou de simpatia, propõe o fundamental como um dos traços fundamentais do cuidado do outro. Outro indício da ética do cuidado do outro se estampa na seguinte formulação do Gadamer. Leio ela. O que significa verdadeiramente compreender? Pergunta Gadamer. E ele responde. Compreender significa ser capaz de pesar e considerar o que o outro pensa. Então, significa ser capaz de pesar e considerar aquilo que o outro pensa. Ele pode estar certo com aquilo que lhe diz e realmente quer dizer. Ou seja, compreender o outro significa pesar, ponderar, levar em conta, deixar-se tocar pelo que diz, pensa e deseja. Compreender, portanto, não se reduz a interpretar ou a decodificar significados ocultos em textos e ou obras de arte em geral, mas tem a ver com a ética conforme a expressão que o Gadamer se apropriou do Schleiermacher. E eu cito. Que a arte da compreensão não é necessária somente no trato com os textos, mas também no trato com as pessoas. Bom, um parêntese aqui que eu acho que é importante. Normalmente, quando falamos sobre hermenêutica, as pessoas falam sobre hermenêutica, mesmo no âmbito da academia, o link automático, por assim dizer, que se faz é sempre traduzir ou interpretar um texto, uma obra, um fato, uma lei jurídica, assim por diante. O que é interessante aqui é o resgate, e essa é a proposta da reflexão, é mostrar que já em Schleiermacher, que foi um dos importantes leitores e também que tentou elevar a hermenêutica a uma ciência, ele tinha a preocupação de mostrar que a hermenêutica não tem apenas a ver com a interpretação de fatos, textos, obras de arte, mas ela tem a ver com o modo de lidar com as pessoas. Bom, a hermenêutica, portanto, está às voltas com um modo de lidar cuidadoso com os textos, com as pessoas, cujo objetivo é contribuir na orientação da ação. Enfim, a compreensão filosófica não se restringe ao tratamento metodológico, instrumental, mas é tramada por um modo cuidadoso de abordagem que passo a aprofundar a partir da clássica relação eu-tu que Gadamer desenvolveu em Verdade e Método 1. O Gadamer desenvolve, então, três relações que muitos de vocês conhecem, nós já trabalhamos várias vezes no grupo, a relação eu-tu, e as duas primeiras relações são relações que, na verdade, o eu acaba como que instrumentalizando, reificando, objetificando o tu. E o Gadamer acaba corrigindo essa leitura, que é uma marca, na verdade, da tradição científica moderna, uma influência, dizendo que a abordagem em relação ao tu, ela deve seguir o imperativo kantiano de que o outro não pode ou não deve ser tratado como um instrumento, mas como um fim em si mesmo. Isso é o que está descrito, então, no item que eu desenvolvi aqui, as duas relações que descuidam o outro, e que eu não apresento por uma questão de tempo. E aí eu entro na hermenêutica, enquanto ética do cuidado do outro, que é a síntese, portanto, desse trabalho. A abertura do eu ao tu é um princípio básico da ética do cuidado do outro e move a prática e trama a teoria hermenêutica. Cuidar implica abrir-se ao mundo e ao horizonte do outro, o que não significa adesão ingênua, nem com o sentimento cego do eu ao outro. Cuidar enquanto abrir-se ao tu significa permitir que a fala do outro possa ecoar e produzir efeitos sobre o eu. No cuidado do outro, a citação do Gadamer, eu tenho que deixar valer a tradição em suas próprias pretensões, e não no sentido de um mero reconhecimento da alteridade do passado, mas na forma em que ela tenha algo a me dizer. E no caso, em relação ao tu, ele tenha algo a me dizer. Exercício esse que redunda no alargamento da visão de mundo do eu, conforme sugere o Gadamer. E a afirmação do Gadamer, somente quando nos expomos à possível concepção oposta, temos chances de ultrapassar a estreiteza dos nossos próprios preconceitos. Por outro lado, esta abertura não é definitivamente só por parte de quem fala. Preferencialmente, quem é capaz de acolher a palavra do outro é fundamentalmente aberto. Se não existe esta mútua abertura, tampouco existe verdadeiro vínculo humano. Não tem esse etos humano. E aí nós, novamente, estamos no terreno da ética. A efetivação do cuidado enquanto exercício da abertura se aplica tanto ao eu quanto ao tu. Essa abertura mútua é que faculta a criação de vínculos genuínos nas relações humanas. A hermenêutica, tecida pela ética do cuidado do outro, na forma de abertura, compõe o que Gadamer chama de consciência hermenêutica, que tem sua consumação plena não na certeza metodológica sobre si mesma, mas na pronta disposição à experiência que caracteriza o homem experiente face ao que está preso dogmaticamente. A segunda tese decorre da primeira na medida em que, para Gadamer, no comportamento dos homens entre si, o que importa é experienciar o tu realmente como um tu, isto é, não passar por alto a sua pretensão. Cuidar do tu implica em não tratá-lo como objeto, mas tratá-lo realmente como um tu, diferente do eu, com suas pretensões, seus projetos, sua historicidade. Cuidar é tomar a sério o etos do outro. Cuidar significa, assim, respeitar a alteridade, a diferença e mantê-las tensionalmente. No cuidado, ocorre uma espécie de fusão de horizontes entre o eu e o tu que não dilui o eu e ou o tu, mas se conservam as diferenças numa unidade que potencializa ambos. Assim como não é ético projetar ou deduzir as pretensões do tu, também não se pode atribuir significado unívoco à tradição, porque ambos não se esgotam com o conhecimento ou reconhecimento realizados por parte do eu. A antípoda desse modelo relacional é o dogmático, que assentado em seu radicalismo cego, não se abre ao horizonte do outro. Corpurificado no ditador, ele não cuida, isto é, não respeita, não se interessa, não acolhe e passa por cima das pretensões do outro. A capacidade de deixar o outro expressar-se aponta para outro componente da ética, do cuidado do outro na prática e na teoria hermenêutica, isto é, ser capaz de ouvir. A prática de ouvir o outro, além de pressupor, fomenta o vínculo mútuo entre o tu, eu e o tu, conforme Gadamer. Pertencer-se uns aos outros quer dizer sempre e ao mesmo tempo saber ouvir uns aos outros. Quando duas pessoas se compreendem, isto é, isto não quer dizer que uma compreenda a outra, isto é, que a domine e a olhe de cima para baixo. E igualmente, ouvir o outro não significa simplesmente realizar às cegas o que o outro quer. Ouvir não significa, pois, assentir ao outro. Ouvir o tu em sua verdade permite ampliar a forma do eu olhar e, consequentemente, de agir. O exercício de cuidar corporificado na atitude de ser todo ouvido à voz do outro reforça o elo, o etos entre eu e o tu que fomenta o vínculo moral entre ambos. Essa dimensão do cuidado enquanto ouvir e deixar o outro dizer tem relações com os temas éticos da simpatia e da empatia. isso eu não vou também desenvolver, mas isso seria muito interessante. Eu vou fazer um parênteses aqui porque eu estou dando uma disciplina para o pessoal da graduação e a disciplina é fenomenologia hermenêutica e nós estamos discutindo exatamente sobre essa problemática. Não sei se vocês perceberam como é difícil a gente efetivamente ouvir o outro. Pensem o que significa hoje o uso do WhatsApp. onde as pessoas vão onde nós vamos e não se trata de demonizar uma coisa que é importante uma técnica fundamental nos ajuda em todos os âmbitos mas a dificuldade que nós temos de ser como está colocado aqui é a proposta do cuidado quer dizer o cuidado do outro implica essa capacidade de ser todo ouvido ser todo numa fala de alguém numa expressão de alguém numa ação de alguém e é muito interessante a gente observar como isso me parece cada vez mais difícil o WhatsApp na verdade não é o problema do WhatsApp o problema é talvez essa capacidade de ouvir que a gente vai perdendo por N razões por várias razões feito esse parênteses e eu tenho um minuto então para concluir a minha fala eu vou eu vou ler simplesmente a conclusão do meu texto aqui lembrando o seguinte em algum momento eu publico depois esse texto e ele vai ser uma homenagem a um professor da URGS onde há mais quatro desdobramentos da ética do cuidado do outro nessa relação eu tu que não é possível apresentar agora e para concluir então a hermenêutica é ética por comportar e propor um modo de lidar com textos e pessoas pautado pela frônesis e pelo cuidado por isso debrucei-me sobre a relação triádica e eu tu proposta por Gadamer extraindo a conclusão de que negativamente o tu não pode ser reduzido a um objeto positivamente o eu precisa ouvir acolher deixar-se tocar e até permitir ser corrigido pelo tu cuidar comporta esses componentes que pertencem à espinha dorsal da hermenêutica enquanto ética a forma de efetivar esse cuidado do outro que implica o cuidado de si mesmo acontece de acordo com Gadamer dialogicamente e aí é uma afirmação do Gadamer que eu acho resume essa minha proposta aqui para vocês hoje a capacidade constante de voltar ao diálogo isto é de ouvir o outro parece-me ser a verdadeira elevação do homem à sua humanidade e aí uma outra citação do Gadamer exatamente sobre essa problemática se nós não aprendermos a virtude da hermenêutica isto é se não reconhecermos que se trata em primeiro lugar de compreender o outro a fim de ver quem sabe não será possível ao final algo assim como a solidariedade da humanidade enquanto um todo também no que diz respeito a um viver junto e a um sobreviver com o outro então se isso não acontecer não poderemos realizar as tarefas essenciais da humanidade nem no que tem de menor nem no que tem de maior enfim concluindo a hermenêutica enquanto ética do cuidado do outro não se constitui num tratado num conjunto de regras mas institui-se como uma arte um exercício uma prática de respeito à alteridade e às complexidades históricas não se trata pois de um moralismo de regras abstratas mas de uma experiência pautada pela releitura da regra da regra de ouro a saber a de cuidar do outro assim como você gostaria de ser cuidado por ele muitíssimo obrigado a de cuidar a de cuidar